E o ministro da Justiça afirmou que financiadores da invasão na capital federal já começaram a ser identificados. Pelo menos sete ônibus de empresas aqui do Paraná foram apreendidos. Flávio Dino afirmou ontem durante coletiva de imprensa em Brasília que o governo já está trabalhando para finalizar as oitivas das pessoas que participaram dos atos criminosos no último domingo. Segundo ele, as forças de segurança já conseguiram identificar financiadores dos ataques às instituições em cerca de dez estados, mas Flávio Dino não deu mais detalhes sobre o nome dos envolvidos e também quais estados eles seriam. O ministro da Justiça diz que a quantidade de denúncias feita pelo e-mail denuncia.mj.gov.br tem ajudado autoridades a localizar pessoas e veículos que participaram dos atos de vandalismo. Ele também destacou os crimes que os participantes podem vir a responder na Justiça. Vamos acompanhar. Nós já recebemos 13 mil e-mails até o presente momento e há uma equipe fazendo a triagem. Para quê? Para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na esplanada. Ou seja, que cheguemos aos financiadores, aos organizadores. Em relação a IFTO, claro, a Polícia Federal, com os delegados presidentes dos inquéritos, irão tomar as providências, se for o caso, de solicitar prisões temporárias, prisões preventivas. Nós já temos mandados de prisão expedidos para cumprimento e outros tantos, obviamente, serão solicitados pela Polícia Judiciária da União, pela Polícia Federal. Nós vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Flávio Dino ainda reforçou que o Ministério da Justiça já tem a relação dos contratantes de ônibus que levaram vândalos para Brasília. Não é possível ainda distinguir nitidamente responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus. Todas essas pessoas serão chamadas para evitar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. Então, essas pessoas, nós temos a relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu a Polícia Federal e todos aqueles que contrataram ônibus que vieram a Brasília nesse período serão chamados a prestar esclarecimentos e esse é o primeiro caminho para ir, um, primeiro em relação aos ônibus e a esses eventos de domingo, para a identificação dos chamados financiadores. A Polícia Rodoviária Federal informou que já interceptou pelo menos 49 ônibus envolvidos nos atos violentos do último domingo. As apreensões dos veículos aconteceram no Distrito Federal, também no Paraná, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Pelo menos sete veículos de empresas do Paraná e que levaram criminosos até a capital federal foram identificados, sendo um de Curitiba, cinco de Londrina, um de Cascavel, um de Pinhais e outro de Matelândia. E na tarde de ontem, mais de 1.500 pessoas foram detidas e estão sendo ouvidas pelas equipes da Polícia Judiciária Federal. Quem está na live agora acompanha as imagens. Elas foram encaminhadas para um ginásio de esportes da Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. O grupo foi abordado pelas forças de segurança durante o desmonte do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília e foram conduzidos até a Superintendência da Polícia Federal em mais de 50 ônibus. No fim da tarde, advogados que se apresentaram como representantes dos envolvidos em atos de vandalismo reclamaram que os detidos estavam sem alimentação. E mesmo estando sob custódia da polícia, alguns dos suspeitos de participar dos atos de depredação chegaram a gravar vídeos pelo celular reclamando da ação policial em outros momentos, cantando músicas religiosas, Mark. A história vai longe. Tem mais de mil presos, é isso, Avela? 1.500 presos, pelo menos até agora. Isso, exatamente. 1.500 presos. Vão ter pelo menos mais uns 500, pelo menos. Então, vão ter 2.000 processos para se arrastarem aí pelos próximos 2, 3 anos. Então, vai ter reportagem pra caramba para falar desse assunto no próximo período. Agora, eu escutei atentamente a fala do ministro Flávio Dino e queria ver a mesma veemência dele e entender o porquê que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o famoso GSI, não agiu. Onde estava o senhor ministro Gonçalves Dias diante dos avisos que o Pedroso trouxe aqui a informação que foram dados pela BIM, o GSI, o responsável por zelar pelos palácios presidenciais? Onde estava o batalhão da Guarda Presidencial, que é vinculado ao Comando Militar do Planalto, que tinha também a responsabilidade de ajudar nisso? Até o Rui Costa cobrou o Gonçalves Dias, mas o Flávio Dino parece que esqueceu dessa questão. Onde está o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que demorou para ativar o batalhão da Guarda? E mais, de acordo com os servidores, a equipe de segurança do Planalto estava em regime de plantão. Todo mundo sabe que em um plantão nós temos menos trabalhadores. Como assim a inteligência dá um alerta dessa gravidade e parece que lá em Brasília todo mundo dormiu? E não é só a questão do governo federal. No Palácio da Frente, o Supremo Tribunal Federal, deixaram o guarda-ronda para fazer a segurança diante de uma multidão que podia invadir, segundo os relatos da inteligência? No Congresso Nacional, deixaram ali poucas pessoas para defender. Tem aquela imagem, o policial com spray de pimenta, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Cadê os blindados? Cadê os caminhões de bombeiros? Cadê a tropa de choque que tinha que ter sido escalada para esse momento? E havia a informação. Então, reforço aqui. Quem depredou tem que pagar. Tem que pagar, inclusive financeiramente. Porque não é só para ser preso, não. Essa gente tem que retribuir aos cofres públicos o que gastaremos agora para recuperar tudo. Mas quem deixou acontecer também precisa se explicar e quem financiou também. Quem citou, quem financiou, que agora explique o porquê fez isso e que também seja responsabilizado na medida de sua responsabilidade. Dentro de todos esses casos, o que fica é o alerta, é o seguinte. Também devem ser respeitadas todas as etapas necessárias. Porque algumas coisas têm um chocado nas respostas, tanto do Flávio Dino, quanto de parte do judiciário, que é a culpabilização automática ou nivelando todas as responsabilidades por baixo. Ou seja, todo mundo é culpado antes, inclusive, de ter a oportunidade de se defender. Quem cometeu os atos tem que ser investigado, tem que chegar ao cerne da questão. Mas a investigação é fundamental. Porque criar simplesmente espantar isso, como tem sido feito, colocando todo mundo que de alguma forma faz oposição ao governo, agora na categoria de antidemocrático, ou aquelas pessoas que permanecerem de alguma forma ali em oposição, serem taxados de golpistas, não pode ser aceito também de forma alguma. Então, todo mundo tem que ser investigado, quem invadiu, quem depredou, quem roubou. Teve gente ali dentro que entrou, Mark, e se dizia patriota, mas viu ali o Macbook, colocou na mochila e saiu correndo. O fotógrafo da presidência relatou que perdeu drone, câmera fotográfica, lente. Peraí, quem estava ali entrando, se dizendo patriota, está entrando para roubar, para depredar, para destruir? Nada disso. Então, assim, esse vínculo automático, ele também tem que tomar cuidado. Inclusive, para investigar, Mark, você faz o alerta aqui, tem vídeo circulando, inclusive de alguns oficiais ali envolvidos, restringindo as operações, ou seja, comando dividido. Será que os agentes responsáveis, que muitas vezes recebem cargos comissionados para isso, eles agiram da maneira correta? Outra coisa, você citou aqui, por exemplo, você citou os dragões da independência, você citou a polícia ali do legislativo, mas eu quero perguntar também, eu me recordo do Renan Calheiros, em determinado momento, quando ele precisava ser autuado, na época que presidia o Senado, ele atuou, ele chamou ali a polícia do legislativo para ali defender a estrutura do Senado, caso fosse necessário. Peraí, onde estava a polícia legislativa, a polícia do Senado, então, para proteger nesse momento? Então, tem vários atores envolvidos, e repito aqui, é importante que a investigação, ela avance, para justamente as pessoas responsáveis, terem ali a sua pena, dentro da medida do que fizeram. Agora, os omissos, Maric, e são muitos, pelo que a gente tem acompanhado, estão querendo estourar, única e exclusivamente, ali no colo da gestão do governo do Distrito Federal. Isso é absolutamente insuficiente. Tem gente ali no Palácio do Planalto, no Ministério da Justiça, no GSI, que tem sim a sua parcela de culpa, mas nos outros poderes também, e isso não pode ser deixado de lado, de novo, sob pena de que a gente venha repetir e ver esses atos novamente acontecerem. Ah, e sobre esse assunto, quem também se pronunciou e trouxe combustível para esse debate, foi o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo. O que ele falou, Rafael? A entrevista concedida ao jornal O Globo, o ex-magistrado, isentou o ex-presidente Bolsonaro de possível influência sobre atos de vandalismo e colocou a responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Em uma das declarações concedidas ao jornal, o ministro aposentado disse que o STF falhou ao derrubar as condenações do presidente Lula na Operação Lava Jato e devolver ao petista seus direitos políticos. Falhou todo mundo e começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição do Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando o Garotos não acaba bem. Fecha aspas, Marque. É isso, né? O Marco Aurélio Melo dizendo, que a gente vem dizendo aqui, inclusive, em várias oportunidades. Esse episódio não pode ser tratado de forma isolada, ele está dentro de um contexto. Pedro Lula pode falar mais sobre isso, que ele é estudioso da área da sociologia, mas isso não está desconectado. Aquelas pessoas não caíram de um disco voador e resolveram quebrar tudo. Tem que ser punidas, porque isso não pode ser feito. Mas é importante conectar isso a tudo o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Esse episódio tem que servir para nós lamentarmos, repudiarmos e refletirmos o que levou a ele, para que nunca mais se repita. Os erros históricos, eles têm esse poder de provocar reflexão, para que a gente evite eles de se repetirem. É muito importante reforçar isso. E a fala do ex-ministro Marco Aurélio, que me parece muito lúcida, traz à luz tudo isso. Ele acerta o problema, a ebulição, a crise que aconteceu no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, o vandalismo que aconteceu ali. Ele é a manifestação, ele é o clímax do que a gente está analisando. Agora, as motivações, o que leva esse grupo de pessoas, e também aquelas pessoas que não estavam lá, Mark, mas que têm um sentimento de revolta enorme também, talvez não a ponto de destruir ou invadir, mas pessoas que se sentem absolutamente subrepresentadas pelos poderes constituídos. Isso acontece por quê? Sabe, a classe política não pode esquecer, como fez em 2013, olhar para o outro lado, fingir que não é com eles, porque senão esse tipo de manifestação só cresce, só aumenta e se repete. Ou vocês acham que a população não está revoltada com esse mesmo Congresso Nacional que aprovou os aumentos absurdos de despesa para financiamento eleitoral, Mark? Sabe, a população percebe que teve gastos e mais gastos durante a eleição, perceberam campanhas absolutamente milionárias, gastando rios e rios de dinheiro, sabendo que aquele dinheiro são das próprias pessoas. Depois tem que assistir, impassíveis ali, a questão do aumento da liberdade de gastos, o fura-teto. Percebem também o aumento de tributos. Fala-se novamente do retorno do PIS e o conflito para os combustíveis, que suspenderam temporariamente. As pessoas se revoltam com tudo isso, eles percebem que a farra de ontem está sendo pago por quem não participou dessa farra. Eles percebem que toda essa crise do judiciário, que sistematicamente suprimiu ali algumas liberdades das pessoas falarem, então o ministro Marco Aurélio acerta sobre a parte da responsabilidade que tem sim o Supremo Tribunal Federal, que interferiu no processo eleitoral. Opa! Se em 2018 o Lula era inelegível, por quê? O Supremo entendeu dessa forma, o STJ entendeu dessa forma, e agora em 22 ele era elegível, sendo que no caso concreto dele nada mudou, não teve alteração. Aquela discussão meramente formal, se é Curitiba, se é Brasília, foi quase um casuísmo. Então assim, ou interferiu em 22, tornando ele elegível, ou interferiu em 18, tornando ele elegível. Então os entes dos poderes têm que se responsabilizar e assumir sim essas questões. Ou, veja só, além dos aspectos simbólicos, veja só, não é à toa que as pessoas picharam ali o Perdeu Mané, elas vão se sentindo sistematicamente responsáveis, ou melhor, entendendo quem são os responsáveis e se sentindo ali pouco ouvidas. Então o Mark acerta o ministro sim, ele acompanha o que a gente tem trazido, e se a classe política não entender de fato, novamente o recado que as pessoas trazem, ela está ali fadada a cometer os mesmos erros, como fez em 2013. Então a gente pode assistir novamente fatos tristes, se a classe política simplesmente se der as mãos e achar que por isso está tudo resolvido. A aliança entre os políticos não quer dizer uma consolidação pacífica entre as pessoas.